MÚSICA 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 Na rua, em casa, estou sempre bem apresentado, sempre bem vestido, tem que ser E qual é a ideia? Hoje, Bahia de Luanda, num feriado, vocês estão aqui pausados Esse é o vosso costume ou é a primeira vez que fazem isso? Isso é o jeito habitual porque é sempre nesse tipo de coisas que nós conseguimos nos concentrar Inventar mais toques, meter todas as ideias no lugar E tem que ser assim, num sítio calmo, relaxado, à tardinha Sem música, nem nada Sem música E isso ilustra o que? O que é que isso ilustra? O que é que isso ajuda? Isso ajuda em nós estarmos mais criativos naquilo que nós estamos a fazer Invenções de mais toques E acima de tudo manter muita calma, muita concentração Se tivesse que fazer uma apresentação de quem é o Ariboi, o que é que você diria? Que o Ariboi é um... Mas é mesmo Ariboi, né? Eu estou... É mesmo Ariboi Aricuia, Ariboi, tudo isso Aricuia, pra Rude, é o Ariboi Nada mais nada menos do que uma pessoa humilde, calma, de vez em quando tímida, mas brincalhão Bruno Nível, então, em passeatas, em danças, o que é que estás a fazer hoje? Normalmente, aos domingos, venho para aqui refletir um pouco onde surgem as ideias Tenho como fonte de inspiração o mar e o vento, que é para vos demonstrar o talento Mas vocês vêm todos juntos ou marcam o encontro aqui na Bahia e cada um aparece e depois vão partilhando as ideias? Por acaso, marcamos, mas cada vez eu vim sozinho, mas já tínhamos uma hora marcada Quer dizer, o compromisso está marcado, ninguém deve deixar de aparecer Sim, o importante é aparecer e fazer parte da reunião Mas como estás, Nível? Estamos a ver, digo assim, todo grifado Mas desta forma se consegue criar alguma coisa, vocês normalmente aqui também ainda ensaiam, fazem alguma coisa, dá? Dá, dá, é fácil, só temos a criatividade, isso faz parte de nós, a criatividade, o talento, o dom E temos que estar sempre bem apresentados e bem suegados Isso também tem que ter atenção, porque em todo local há fã Há fã e tem que manter sempre aquela imagem em dia E como é que estão? Bruno Nível agora aos microfones, né? Sabemos nós que agora é aos microfones, porque antes só era considerado Bruno Nível aos palcos Agora aos microfones, como é que está a ser conciliar estas duas criatividades? Muita gente se pergunta, antes da dançarina, agora a cantora E isso agora, vamos dizer que é uma febre, né? Porque é habitual, agora só não sei se todo mundo está a fazer bem É isso, o importante é fazer bem O exemplo prático é como no futebol, o jogador, depois de um certo tempo, que é ser treinador E é como na música, mas o importante é fazer bem e saber reconciliar a dança e a música Mstaff, na casa, Mstaff, boa tarde Boa tarde, sim, Mstaff Santiago Santiago, bonito nome Então Mstaff, estamos a ver aqui com um livro, uma agenda O que é que basicamente estás a fazer nesse momento? Nós estamos aqui a elaborar os nossos programas e de momento é um sítio onde nós viemos para relaxar E aí fico aqui relaxado, aprofundo os conhecimentos através da literatura É um hábito fazer isso aqui na Bahia? É um hábito, não só aqui, como em outros locais habituais Quais são os outros locais que vocês normalmente fazem esse tipo de atividades? Vamos ao projeto, o Ginga Shopping, raramente ao Belas Podemos dizer que nesta agenda, onde estão traçados os planos para... 2013 2013 Quer dizer que vocês não têm alguém que dirige a vossa trajetória Vocês mesmos fazem o Santiago Não, nós elaboramos nossos projetos e entregamos ao nosso produtor Depois disso ele dá uma olhada Elaborar, vai dizer as coisas que estão certas e vai nos corrigir alguns erros É habitual que vocês sempre partilhem as coisas com os vossos produtores? É habitual, não só com os mais chegados, nossos irmãos mais velhos Que estão sempre a nos dar apoio e muita força E aí Música 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 Estou numa, como sempre, pausado, num domingo Fazer exercício, afinal os bailarinos também andam de bicicleta Por acaso, por acaso Qual é a finalidade, qual é a vantagem, o que é que um bailarino a andar de bicicleta, o que é que pode trazer de melhorias? É para, é para, mais flexão, mais, meter o corpo sempre em forma, né? E aí é como tudo É necessário que o corpo esteja sempre em forma? Com certeza Mas barrigudo também dá para dançar? É para, isso depende da pessoa Depende da disponibilidade da pessoa Mas há mais facilidades quando tem o corpo bem reservado Ou quando está bem dilatado? Quando tem o corpo mais reservado Mais protegido É para evitar muitas noites Por exemplo, discotecas, festas Ficar na pausada com os amigos durante muitas horas Tem que evitar isto Com certeza Essa hora já a dançar, já a pular O que é que se passa? O que é que estás a fazer? Se ainda não está aqui o grupo É, é, por acaso Cheguei primeiro Então quando eu chego primeiro normalmente Venho para aqui, né? Ficar assim Criar alguns toques Não sei o que Sabias que os seus amigos já estão também aqui na Bahia? Ah, é? Já É, não os vi Por acaso já vimos o Ari Já vimos o Emstaff Já vimos o Bruno Nive O Moiser E faltava vocês Estávamos à procura E vocês estão em desencontro Já, já, já Assim depois vão reunir-se aqui E vão estar a ensaiar todos De uma só vez? Já, já, já Nós também Por vezes temos 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 ensaiado Às vezes não Às vezes viemos apenas para Meter a conversa em dia Já Mas o hábito sempre é Bahia? Sempre, sempre Sempre foi Então, o que é que vimos aqui Olha, sabe que foi surpreendente Nós chegamos aqui E encontrar você a dançar Porque não encontramos ninguém a dançar Um estava a lavar a mão na água Outro Cada um a fazer a sua coisa Mas sem dança E você a dançar E por que que há essa diferença? Há essa diferença porque eu gosto muito de Apanhar assim em sítios mais calmos Sítios assim mais calmos Mas uma vez temos aqui um Uma linda paisagem Então me facilita muito Pensar, refletir Isso ajuda a criar os toques? Bastante, bastante Bastante Seja um lugar mais sossegado Temos aqui Em cada atuação vocês têm normalmente inovações para apresentar? Cada, cada, cada Basta muito, muito Essa inspiração parte daqui? Parte, parte, parte Por que AG? Erikson, AG? Olha assim, eu O AG é o nome que foi Foi agredino Não, não, não O AG foi um nome dado pelos meus colegas Isso, se bem me lembro Em 2005 Então foi na escola onde eu passei Porque eu quando dançava Antes Era muito agressivo Muito bruto Então me deram o nome de agressivo Ah, opa, ok Eu tava aqui sempre pra entrar pra agredir AG, o abreviado de agressivo Então eu senti esse nome muito pesado Agressivo Na rua as miúdas já me chamaram Agressivo, agressivo Então eu disse não Agressivo assim Tá muito Muito bruto Tá mais as coisas Então fica AG Porque ao longo do tempo E uma vez que já sabem Erikson é o meu nome de resisto O nome habitual E aí então Consoante o tempo agora Isso em 2012 Já foi me aplicado o nome de Erikson Moisés, sabemos nós que você é um dos integrantes do grupo Santiago O Santiago sempre conhecidos como bailarinos do Bruno M E hoje sabemos que vocês também estão a enveredar-se para uma praia nova Sabemos que vocês agora estão a cantar Isso é uma realidade É uma realidade O importante é não parar E eu tenho sempre força de vontade E como é que vocês estão a conseguir conciliar isso? Isso já vem na nossa mente faz tempo Já vem na nossa mente faz tempo Então Nós organizamos assim Vou dar um exemplo Há tempos para nos colocar São meio mais estudos De vez em quando Nós Tiramos um tempo Só para ensaios de dança E também tiramos um tempo Que é para ensaiar As músicas, as letras Graças a Deus estamos Pensamos até que iríamos Que eles nos criticassem muito Porque mudamos da dança para a música E graças a Deus Quando o trabalho também é bem feito E acho que as coisas correm perfeitamente O nosso trabalho está a ser bem feito Já está a ser bem feito Até porque já temos uma música Que foi bem trabalhada Está nos conformes Está na norma Então Nós vamos A música O toque O coro é Acredita, não é? É o será ou não será Será ou não será O que? Será ou não será O que? Muitos duvidavam Que nós nunca iríamos De chegar lá A alcançar o nosso objetivo Mas enfim Por isso é que nós Muitas das vezes Nos perguntamos Será ou não será? Tem dúvida? Não Isso é para perguntar E é por isso que nós perguntamos Será que não? Eu vou lhe dar uma má Converse É um toque que já está com o saco Agora já tem certeza Não está na dúvida? Certeza, com certeza Por acaso não estás a usar o Converse Estás a usar um relaxante Devia ser o Converse ou não? É pá, devia Mas encontraste-me num lugar E num sítio Em que não estava com o Converse E para quando começamos a sentir Então o Santiago em palco Para cantar e dançar? Olha, brevemente Brevemente Já estamos aí a entrar Assim A dar passos lentos Apressado como o Cru Pelo menos está a dar alguns passos Estamos, estamos Uma vez que é apressado como o Cru Não dá para assim Sair já de uma vez O Ari tem fãs? Tenho Tem fã clube Fã clube ainda não Mas tem muitas e muitas fãs Por acaso é bom É que as pessoas assim Também aprendem mais conosco Tal como nós aprendemos Mais com as pessoas Há sempre alguém que vem do nada Dizer, olha Pocota faz também isso Olha, dá também Também Stockfish E você já aconteceu Que algum dia isso aconteça? Com certeza, com certeza É sempre importante Nós confirmarmos Alguma das coisas que você faz Nesse caso Falamos da música Falamos da dança Falamos do futebol Mas como não temos uma bola aqui E o que você veio fazer É completamente diferente da bola Então gostaríamos que você deixasse aqui Algo daquilo que o Ari Sabe fazer na realidade Sou este de Angola Não do Stade Direitamente do Apartheid De Santiago Até no cabelo Se eu cortar Vou ficar da total É normal A baby curtiu do aroma É da prada No pescoço Embora que não tem bal Mas é aquela De certa forma Vou procurar alguém Que não possa falar Ou melhor Por algum ritmo Vamos falar assim Na gíria diz Adoçar Quem adoça? Mas vamos mesmo É poder ver o Ari Só mais uma vez Mostra como se faz Será ou não será? Será ou não será? Será ou não será? Será que não? Será ou não será? O que? Vou lhe dar mamá Converse Converse Vou lhe dar mamá Converse Vou lhe dar Vou lhe dar Vou lhe dar mamá Converse Qual é o feedback Que vocês têm estado a receber Deste novo ramo Que vocês estão agora a seguir? Há muitos elogios Há pessoas que nos dão Muita força Há sempre aquelas pessoas Que querem boicotar Dizer que não estão bons Mas por trás Fazem coro Mas nós vamos acreditar Porque até que as portas Já foram abertas Agora só restam acreditar E nós estamos a acreditar O que você além da dança Também faz Estudo Acima de tudo Os estudos a gente já É exceção Os estudos é exceção Queremos nós Conhecer mais alguns Dos seus dotes Algumas das tuas qualidades Que de certa forma Podemos aqui atribuir A essa reportagem Gosto muito de jogar futebol Sou bom no futebol Não sou Também sou bom Agora cantar Cantar? Sim Cantar ou dançar? Cantar e dançar Tudo ao mesmo tempo Epa São dotes Que eu tenho de bom Isso de certa forma Significa que o amor à dança Existe? As pessoas dizem Que eu sou muito extrovertido Sou alguém muito à vontade Muito liberal A amor à dança Existe E ela até está no sangue Está na veia E não vamos parar agora Acredita Esse acredita Por acaso É algo que vocês utilizam Para que de certa forma Possam ter um coro, né? Isso é o acredita Vai nos ajudar A acreditar sempre Que nós tivermos um objetivo E para não estar com pensamentos negativos Nós vamos acreditar sempre Em coisas positivas Então O Ari Kui A Ari Boi É uma estrela Eu me considero isso Uma estrela Para ti O que? Quando A partir de que instante É que podemos considerar Alguém uma estrela? Desde o momento Que essa pessoa Tem a convicção No que ele Tem de melhor Acho que sim Acho que ele deve Se considerar uma estrela Se ele sabe jogar Se sabe dançar Se sabe cantar Tem que se considerar Uma estrela Eu normalmente Eu digo assim Com sua anteidade A pessoa começa já A perder As habilidades Eu também fui um grande bailarino No passado Mas no entanto Com sua anteidade Vai aumentando E tudo mais Algumas coisas Ficam para trás E sabemos nós Que a velocidade De alguém mais novo É totalmente diferente De alguém que já Já vem de praias Muito É de muito tempo Você ainda conseguiu E consegue ter A velocidade Que os mais novos Têm Hoje na música? Consigo Com mais experiência ainda Com relação Apoios Da família Vocês têm tido? Nós temos apoio Da família Principalmente das mães Então sempre nos dão Muito apoio Por que que só fala as mães Não fala os pais no geral? Porque os pais sempre Gostam de contrariar Porque não Isso não é uma boa vida Primeiro os estudos Mas depois entendem Mas as mães É que estão sempre Nos dão muita força A filha acredita Que vai chegar A nossa vez Mas também Podemos ter certeza Que os pais De certa forma Nunca estão contra Aquilo que os filhos gostam Desde que tudo Seja feito Na medida Possível Eles não ficam contra Mas por vezes Ficam a dar umas voltas Se aceitam Tipo Eles nunca dão Uma resposta certa Dá sempre uma volta Porque não Não está bom Mas com os amigos Fica comentando O meu filho gosta De dançar De cantar É habitual Isso é bom É bom saber Que as pessoas Acham isso de mim Isso me incentiva mais A ser mais fixe Mas boa pessoa Para com os outros Indiretamente Você sabe Que és um orgulho Para ele É um orgulho Me sinto bem Quando vou A uma atividade E a mãe fica em casa Assistir Depois chega Não gostei Faz isso Mas a mãe também Sinto orgulhosa Pelo filho Eu me sinto muito bem Bruno Vamos assistir Um bocadinho O que é que você Se ainda na realidade Vale o que diz Penetro neste som Bem mau Com padiflou E com rimas quentes Vim para acabar Com a desordem Você já sabe Que está presente Será ou não Será ou não Não dá Show Vou lhe dar mamã O beat é bom O toque é bom O que é que me falta Para te colar Depois do vão te trocar Contar Che O achê O achê O achê Lida Che Lida Lida Monegue Lida Achê Lida Monegue Lida E me te o bola Não dá pra parar Bruno Niko Já está Tadossá Agora lida Tens que procurar A batida Já está Ticuiá Abusou Mamã Abusou Conosco a girar A girar A girar A girar E o pico a vibrar A vibrar A vibrar A vibrar Conosco a dançar A dançar A dançar tirosa Será ou não será? Será ou não será? Será ou não será? Volita Mamã Confer Yeah Volita Mamã Confer Yeah Volita 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 Mamã Confer Bruno Nivel Comigo Nesse som Vamos mostrar pra vocês Um novo dom Show 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 Nivel 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 Baú Company É considerado Império Kuduru Nunca entrou em crise Proco Nosto Que são financeiro Erickson AGM Staff E Aricuia Vosso estilo Caiu do céu Foi desenhar Nível Nível Show 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 A Avenida é a minha banda Luanda é a minha Que anda E eu gosto de compor Que ziora Junto da minha Aricuia 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 Essa Essa Aqui Conosco a girar A girar E o pipa A vibrar A vibrar A vibrar A vibrar Conosco a dançar A dançar A dançar A tirou Será Não será Será Não será Será Não será Vou lhe dar Com o vento Depois disso Não dá pra atuar Num palco Acredita Aqui é garra Muita garra Muita energia Pra vocês É isso Vamos mesmo agora Poder ouvir um bocadinho E sentir O calor de verdade Porque agora mesmo Transpiramos de verdade Vamos sentir os fólicos Aqui Como é que é Ari? Ia Está tudo na norma Ninguém te gaba O fôlego não acaba O que é que vocês Normalmente terão como trunfo De quando as pessoas ouvirem Santiago E haja uma curiosidade De poder ver O que é que vocês estão a preparar? Eu digo assim Nós temos um O nosso forte é a dança Então As pessoas que têm acompanhado O nosso trabalho Tanto Com o Bruno M em palco Como sem o Bruno Então Têm apreciado mais A nossa dança Então É isso que vai fazer A pessoa Se está mais atenta Ou Querer saber O que o Santiago tem Em palco A partir desse momento Ainda vamos continuar A considerar-vos Como bailarinos De Bruno M Ou por simplesmente A staff De Santiago Com certeza Com certeza Sempre bailarinos De Bruno M Continuamos a ser bailarinos De Bruno M Mas também Santiago A parte Que agora é um grupo Que está entrando No mundo da música Novatos no mercado Mas estamos sempre A trabalhar com o Bruno M Até um certo ponto Então Podemos dizer Que vocês têm o apoio Também Do Bruno M Com certeza O Bruno está sempre Para nos dar muita força Está sempre Para nos motivar muito Trabalhem Apostem mais Se é o que querem Então acreditam É uma coisa Que é verdade Eu amo O grupo Que me ama Ao ponto Que a minha baby Reclama Sabe Chega de certa forma Chega de certa forma A trazer ciúmes Também A sua namorada Por acaso Espero que fiquem bem atentos Aos nossos trabalhos As nossas atividades Porque estamos a vir mesmo Com muita energia Positiva Para dar o de bom E do melhor Para o people Então Como é que vamos Como é que conseguimos Entrar em contato Com o M Staff As redes sociais O Facebook O Skype E Para o fã Também Bora Então Qual é o lema? Acredita Você é coisa bonita E não pode ser vita Sim senhor Vita